O Davi Pereira mandando, curtindo, o Arthur tinha chutado aqui de longe, passou em cima do gol Evitando a chegada do Bragantino, precisa da vitória, precisa se expor, olha só O Arthur vai chutar de fora da área sem problemas, vai saindo pelo lado esquerdo do Marcos Felipe, vai pra fora É, tá aí com a filha Ana, torcendo, olha o chute do Bragantino Vem o escanteio fechadinho, desvio, a bola sobrou pro Gabriel, na pequena área que jogou pra fora Bonito, Martinelli passou por dois, vai aproximando da grande área, deu a travada, chutou bonito, olha o golaço pra fora Não tem oportunidade de longe, vem chute de longe, um pancadão, longe do gol do Marcos Felipe, ele até voou ali pra dar um confere Então vai o Nenê, diretão, bateu no canto, na trave, e lá dentro Gol É do Fluminense Nenê tá on, Nenê tá sinistro Olha a bola aqui, com o Bragantino, girando pro lado esquerdo Cruzamento do Luan, resvalou a chance aí, Marcos Felipe, uma defesa incrível, o Elinho tinha tudo pra fazer E o nosso goleiro no modo on E o Hilton marcou a falta a favor do Red Bull, já bateu, Anderson Bola dentro da grande área, os caras tão com pressa, gol de cabeça do Jean É rapaz, demos um mole ali Luan, tocando, mais à frente, pro Arthur, tentar o cruzamento, conseguiu o espaço na lateral da grande área Tocou atrás, a chance do chute, Marcos Felipe defendeu, Jean fez Perigo total É, pintou o espaço de novo Infelicidade do Manuel, escorregou no nosso lado direito ali, né O Arthur conseguiu mandar a bola pra área Bola resvalou, sobrou, teve o chute do Jean, o Marcos Felipe defendeu, na volta ele fez Bola aqui atrás agora, tem outro jogador aqui do Bragantino pelo lado esquerdo preparando o cruzamento Ela vai por cima do gol A tentativa da equipe do Bragantino, do Natan Te rehお願いします Taрушime Claro É É E aí É E aí E aí